TV Brasil, apaixonada que nem você. Boa noite, vamos ver hoje no Repórter Brasil. Terapias alternativas como reiki e meditação passam a ser oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Consumidores de Minas Gerais usam a criatividade para economizar na lista de material escolar. Você vai ver como fugir dos problemas na hora de comprar pacotes de viagens em agências de turismo e pela internet. No Rio de Janeiro, um aplicativo mostra o potencial de geração de energia em telhados da cidade. O aplicativo também mostra a incidência de raios solares do local. Com isso, você calcula quanto de energia solar pode produzir por hora. E uma campanha do Esporte Clube do Recife incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes. De Brasília e comissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL